Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Claudete E eu vou com essa buildzinha aqui, como vocês viram no título, é a Mind Gaming da Dumb Tech Silenciosa, certo? Consiste em usar essa build aí, o quick and quick come up aqui da esquerda é pra eu fazer ações rápidas silenciosamente Pular uma janela, entrar no armário, tá ligado? Eu faço isso de forma silenciosa e tem um cooldownzinho de 20 segundos Então eu só posso fazer de 20 em 20 segundos Mas é muito bom isso, porque eu consigo pular palete sem fazer nenhum barulho Tô com o Resilience pra poder pular a janela mais rápido, quando eu tô machucado eu pulo a janela, palete tudo mais rápido Em 9%, até fazer girador e tal, mas eu tô usando ele pra poder pular a palete mais rápido ainda quando eu tô machucado Tô com o Spanetil pra quando o killer tá olhando na minha direção, eu faço as coisas mais rápido também, incluindo pular janela Então é muito bom, porque eu vou stunar o killer e daí ele vai tá olhando pra minha direção, então vai fazer eu pular mais rápido É muito bom, e eu tô com o Iron Will, porque é o seguinte, mano Eu tenho que não fazer barulho, sabe por quê? Porque eu vou botar uma lanterninha roxa aqui agora Botar uma lanterninha roxa aqui de bobeira Eu vou stunar o killer e eu vou cegar esse killer Quando ele tiver stunado e cego, eu vou pular a palete, então eu vou pular rapidão E se eu tiver machucado eu não vou fazer barulho por causa do Iron Will, certo? Então basicamente é isso, eu trouxe duas partidas aqui bem legais, eu consegui fazer essa techzinha aí E é muito bom, e as partidas que eu trouxe aqui tão tipo inacreditáveis, mano Eu primeiro loopei a Nurse pra carai, véi, não vou nem dar spoiler, mas meu Deus, foi inacreditável E na segunda foi contra o Mahantras, que foi muito engraçado, a partida só na zoeira Foi muito bom, mano Queria avisar que hoje tem live na Twitch, primeiro link na descrição, vou estar ao vivo por volta de 8, 8 e meia Então cola lá que hoje tem mais novidade, mano Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, é um clé de corrupt Corrupt, meu irmão Ok, véi A Nurse, pô, com a Nurse não dá pra fazer muito Só se eu conseguir um stunner ela milagroso Eu vou tentar stunner ela É bom que com a Nurse tu não precisa... Ai, caralho Eu dei de cara com a mina, véi Nice, consegui um baita ela aqui Meu Deus do céu, dei de cara com a pembada da Nurse já, mano Sai correndo, filho Será que eu consigo fazer... Dar o... O stunzinho nela aqui? Meu Deus O que que aconteceu? Eu nem cheguei a cegar ela O que que aconteceu ali, mano? What the hell, velho What the hell, mano Nossa, ok, ok, ok Corre pra caralho, corre pra caralho Agora pula Não vou pular, tá doido? Ai, aqui ela buscou, aqui ela buscou Tentar correr pra longe agora Eu sou sem Dead Hard, né, véi? É um pouquinho complicado Nossa senhora Nossa senhora Consegui um baita ela Agora sai Distância dessa pembada dessa Nurse, mano Distância Queria tanto estar com Dead Hard aqui, mas não tô Ela vai brincar em mim Certeza que ela tá com o brilho carregado Ela achou outra pessoa? Não sei Ela tá com o brilho carregado, tá vindo em mim Tá vindo em mim essa pembada Tentar pegar a maior distância possível Que eu... A maior distância possível, meu irmão Ela vai... Tá vindo em mim, tá vindo em mim Vai mais, vai mais Vai mais, vai mais Ok, quase, desculpa Deu o Sedex Deu o Sedex I'm so sorry Não vai vir em mim? Ih, carai Ih, carai Mas daí ferrou Aqui eu vou morrer Ela me viu, né Ih, carai Ela foi para lá no basement Ela foi para lá no basement, mano What the hell, velho Como assim, mano? Eu taquei a check ali com... Que eu falei Não, ela vai voltar Ela vai brincar Ela foi para lá no basement Uma lenda viva, mano Carai, tá bom Excelente chaser Não sei como é que não fizeram o gerador ainda Aquele gerador que eles estavam Tá nem um pouquinho avançado direito, velho Não é possível que ela tava vindo em mim ainda, não Acho que agora eu tô suave Meu Deus do céu Ih, carai Meu Deus, tem um gancho ali Ferrou, velho Ferrou, mano Tem um gancho ali, velho Sai contornando as pedras aqui Sai correndo o mais longe possível, mano Ela já viu Ela vai ver o meu rastro Ela já vai... Quando ela me ver, ela já vai brincar Ela já tá com o link carregado, na verdade Agora eu vou sair só correndo mesmo Só que ela acha que ela não vê em mim, não Ela não viu meu rastro, eu acho Ainda bem, velho Meu Deus do céu Vai, miguinha Deixa eu acabar o jam com o Thiago, ó Obrigado E aí, já Só fez o jam por causa de mim Aqui, ela não quer me curar Tá bom Não quer me curar Então não me cura, tá ligado Agora, obrigado Ih, que maravilha, hein Ih, que maravilha, hein, mano Ok, o cara caiu ali Mas é o primeiro gancho dele Tá suavíssimo Suavíssimo Será que ela vai me ver aqui? Agora eu tô curado Isso é muito bom Ela vai ver em mim Ok, agora eu vou retão, filho Eu vou retão Que ela vai pegar a TZ comigo Com certeza Se eu conseguir Conseguir suavíssimo Eu vou contornar por aqui Ela não brincou Ela não brincou Nice Nice Volta pra cá Ih, eu vou dar de cara com ela aqui Provavelmente Ih, cara Que maravilha Que maravilha Vou contornar aqui por fora Não chega Não chega Não chega Não chega Não chega Cristo na ela Meu Deus Meu Deus Eu só queria estonar ela Pra fazer uma endgame Vizinho Meu Deus Meu Deus Vou contornar pra cá Pra essa palite agora Mas essa palite aqui É complicadíssima Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Meu Deus do céu Meu Deus Jogar contornar Isso é muito difícil É muito complicado Estou conseguindo ler O que ela vai fazer Mas é muito difícil Conseguir ler isso Nossa senhora Toma Ah, não consegui estonar ela Não consegui Ih, cara Aqui eu tô numa reta Aqui eu tô numa deadzone Mezaça Meu Deus Deu bom Deu bom Deu bom Consegui counterar Caralho Pera, a palite tá pra lá? Tá Beleza Voltando por aqui Agora eu vou virar Essa parede aqui Virar essa parede aqui Beleza Eu queria tentar fazer Ah, lá eu já fiz A partir do cheque Caralho Filho Meu Deus Corre pra caralho Mano Eu não tô entendendo nada Eu fiquei caladinho Cara Eu fiquei caladinho Eu não entendi nada Ela não me viu Ela me perdeu Eu vou tentar pegar Essa long walk aqui de novo Contornar por aqui Nossa Deu bom Deu bom Eu fingi que ia Contornar ali a parede Mas aí deu bom Meu Deus Meu Deus Ela vai Blincar reto aqui Provavelmente Volta Nice Não deu Não deu pra cegar Não dá pra cegar Dá pra ela virar Agora suave Vou contornar aqui por fora Aqui por dentro Na verdade Nossa Agora ela pegou Agora ela viu Que eu ia voltar Droga Pula essa pamba aqui O maior do possível E sai Tentar sair da visão dela Por aqui Por esse tronco Sai da visão de novo Tá Tentar pegar a distância Agora O complicado é que ali é o basement Eu não posso ir pro basement Foi mais um gerador Bom demais E ela Saiu de mim? Não Não saiu nada Não Ela tá vindo Ela tá vindo Meu Deus Ela tá vindo em mim Mano Claudete Me ajuda Please Help me Vai 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre demais Mano Caralho Agora eu vou tentar Contornar por aqui Pegar lá pro meio Do mapa Ela vai brincar É Aqui Meu Deus Aqui não tinha mais o que fazer Que tá maluco Mano Que chase Foi essa Meu Deus Meu Deus É meu primeiro gancho ainda Ela fez muito errado O cara vai acabar o gen lá 5 genes Valeu Caralho Tá doido Nice demais Loupar Nurse pro 5 genes É muito raro acontecer isso Ainda mais uma nurse boa Essa nurse joga bem A gente tá ali Será que o cara já vai me salvar Diretão Já vai salvar Será que ela toma cat Não toma não Ok Provavelmente ela vai fazer Lug em mim Não Ela não quis vir em mim Ela vai só na mina mesmo Talvez poderia ter BT Então ela não quis arriscar Tá ligado Se eu tivesse com o dead hard Ainda hein Mano Já abrir a porta Me cura aqui 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 Tá indo aonde Mano Quer que ir lá pra porta Me cura aqui Da double heal Vai Bora 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 Tem que estar geral curado Eu queria salvar na lanterna Mas não daria tempo A mina caiu muito mais rápido Do que eu esperava Ok Bora 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 lá naquela mina Ela vai botar no mesmo gancho Aquele gancho ali é bom de camperar Ela tem que camperar agora Não tem jeito Tentar fazer os quatro saírem vivos Encontra uma nurse É muito raro Vamos tentar Olha que ela já brincou Pra lá diretão Ela deu hit Será que eu salvo? Eu não vou salvo Ainda não vou salvar Pera aí Tá agora eu vou salvar Que ela vai derrubar a Claudete Vai 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 Corre pra cara Ela vai tentar aplicar o relug agora Provavelmente A mina só Ah Eu só ia falar isso agora Essa mina não dá mole Aí deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Bora Nossa esse hit pegou Como assim velho Como assim mano Nice beleza Tentar contornar pra cá Agora pra pegar a porta A mina foi curada Agora a gente tem que tentar se curar Eu consegui escapar Aqui tem o medkit Perfeito perfeito Tudo que eu precisava de medkit mano Vai 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 Pega Vamos se curar A gente pega a lanterna de volta Vai sem a high skill check Senão a gente não consegue É um medkit marrom Só dá pra uma cura velho Meu Deus do céu Tô nervoso mano Tem que geral fugir nessa Na moral Tá vai Beleza Já Pera Não ele não curou a mina Foi eu que me curei aqui Eu sou uma lenda Ela pegou a mina Enganchou Tá Não sei porque ela não tá botando no base mano Aí logo ali tem uma porta mano Caralho Vai ser complicado Ela arriscou demais agora Ela só pegou um hit no cara mano Bora bora Só vai só com ela de mais rápido possível Vai 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 Bora bora E o gancho foi embora O gancho foi embora Vai GG GG pra carai GG pra carai GG pra carai GG mano Caralho Que partida doida foi essa mano Cê tá maluco velho GG mano Ok bora lá Bora lá velho Fiz a mensagem aqui com o cara Já dei um oizinho pra ele de bobeiro Como que não quer nada Esse mapa aqui Ele é um mapa Eu gosto de jogar nele Mas ele é o pior dos Macmillan Caralho filha Ela já solta a cana Que nem saber mano Caralho filha Essa mina aqui Não quer saber não hein Sai 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 Vai dar e tomar hit aí É a lenda What the hell What the fuck Essa Huntress What the hell Essa Huntress mano Que isso Que isso Ela deu um deadhawk aqui Muito doido mano Caralho velho Não tô entendendo nada O que tá acontecendo aqui Tô entendendo nada Meu Deus do céu Como essa Nia tá viva ainda Ai foi mal Nia Foi mal Nia Deixa eu te curar Deixa eu te curar você Deixa eu te curar você Tá real mano Beleuza amiguinha Beleuza 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 amiguinha Beleuza Caraca que mapa lindo velho Tá lá levantou uma réu Tá com o machado carregado Em algum lugar essa Huntress Tem que fazer gem Vamos fazer gem Vamos fazer gem amiguinha Depois a gente vai lá Põe vamos brincar Meu Deus olha a Huntress aqui velho Tudo bom velho Vamos curar esse cara aqui Ela tá em cheese Nossa ela errou ok Achei que ela fosse acertar ali já E sair correndo pra tentar salvar a lanterna mano Conseguiu acabar o gem aqui Já cura esse cara aqui mano Eu vi ele pegando a lanterna no chão ali Talvez essa Huntress possa ter Franklin Demise mano Não sei velho Vai fazer gem mano Vai fazer gem mano Meu Deus achei que ela fosse vir em mim velho O que tá acontecendo mano Tá deu a M1zão Achei o totem dela Achei o totem agora Ela vai vir em mim tremendos mesmo O que que essa Nia tá fazendo velho What the hell Errou 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 a lenda A lenda errou velho Meu Deus já salvou Já salvou a Nia Os cadão trollando pra caralho filho Agora eu só vou tentar salvar Vai Eu nunca tento Eu acertei Eu nem sei o timing disso Pra ser sincero mano Eu tenho uma noção Mas saber mesmo o timing Eu nunca sou confiante não mano Meu Deus do céu Caralho filha Boa Nia Tamo junto Meu Deus É só olhar pra cá Hunter É só olhar pra cá que você tá salvo Hunter Meu Deus o cara Ela vai tentar no armário velho Aí caiu Pulei Mentira pulei nada Tá maluco Tá ficando maluco agora Tá ficando maluco Agora eu vou pular mesmo Meu Deus o que essa Nia tá fazendo Aqui não pega Aqui não pega Tenta curar essa Nia então Vai Ah tomei hit a toa Tomei hit a toa Man droga Eu não acredito Meu Deus do céu Não era pra ter tomado esse hit Não era nunca pra ter tomado esse hit mano Vou salvar esse cara Que já insta Insta save Tô nem aí Tenta fazer o totem dela agora Ih carai Deu molinha aqui Nia Será que eu tento salvar? Será que é muito arriscado? Meu Deus Meu Deus A Hunter tá olhando Ela tá olhando mano Ela tá olhando O que que você quer amiguinho? Amiguinho Carai Meu Deus Será que ela me viu? Ah não deu Não deu Não deu Não deu range Não deu range Não deu ângulo Quer dizer Não deu pra dar Nossa velho Eu não acredito que não deu Parecia muito que ia dar Cara não pode dar mole aqui não Não mano Na moral Eu acho que eu vou sair Eu vou me embora Tacou Ela vai ficar em mim Ela vai pegar o cara Pegou o cara Não deu também Carai Filho Tá complicado de salvar Salva essa linha aqui Pelo amor de Deus Vai Eu não sei como é que eu não Cupa o gancho ainda mano Vamos se curar Vamos se curar Vem Vem Vamos se curar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pronto Cura aqui Corre pra carai Corre pra carai Corre pra carai Corre pra carai Meu Deus Boa Nia A mina é uma lenda A mina é uma lenda Lenda do Não deu Não deu pra salvar Ela só pegou a Nia A Nia morre Ah tomou Tomou 10 Tomou 10 Que bom Salvou o cara lá agora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Se alguém for cair Eu tento cair pela pessoa Agora tá ligado Meu Deus O que que tá acontecendo Só queria dar um instant Nela e pular assim Silenciosamente Tá ligado I can't do this Tipo assim Meu Deus Meu Deus Deu certo Deu certo Deu certo mano Caralho Cadê ela Tá aqui mano Corre pra carai Filho Ela vai quebrar a palito Agora Ela foi recarregar Filho Eu vou vazar Daqui Eu vou vazar Falar Vazei Falei Vamos se curar Amiguinho Vem Meu Deus Já tá ela vindo ali Ih Que maravilha Meu Deus Que tenso Antras é um bichinho Tenso né Antras é um bichinho Tenso mano Será que eu tento fazer De novo Acho que eu vou me matar Se eu tentar fazer De novo a Dumb Tech O cara já vai tá ligado Agora Ela nem veio Tá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Te curar você Te curar você Que esse cara aqui já morre Meu Deus Ih ela tá em tease Com a mina que morre ou não É ela acertou o trucado Tá suave Ok miguinho Ok miguinho Ok miguinho O cara que foi pro Nossa a mina vai muito morrer Cadê a Nia Não ela não tá na Nia não Ela só deu um hit na Nia Tá ali Eu vou tocar aqui de novo Agora eu vou ficar aqui suave Tranquilinho Ver o que que essa antra vai fazer Se ela não vai ver meu rastro Alguma coisa Ela nem me viu Ele tentou fugir do gancho mano Eu tive que salvar ele Eu nem ia salvar agora Caraiba Caraiba meu irmão Agora eu vou continuar por aqui Agora eu pego o fast vault aqui Mentira Não vou nem pular Ah Atrás Porra Atrás Porra Caraca que eu nasci em 2001 Ih toma então Toma então UUAAA Como assim Ai 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô com o fast vault build Aqui eu consigo pular Meu Deus Ai Nossa Fast vault build god Meu Deus Velho Tá O cara já curaram o cara lá Isso é bom Isso é muito bom Eu tô com exaustão Mas eu não tô nem com perk de exaustão Ui carai Mano Mano A mina tá focada em mim Essa hunters Filho Ah valeu O cara tomou cat Ah tá Meu Deus Tomou cat no baú Mano Ele usou o DS O cara é um ninja Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos se curar Bora Corre pra carai Corre pra carai Que a mina tá em chase E a mina já morre Cadê ela Cadê ela Cadê ela Cadê ela Tá pra lá Tá pra lá Tá pra cá Tá pra cá Tá pra cá Meu Deus Corre pra carai A mina não pode cair Nem ferrando Velho Ok Fiz ela errar Isso é bom Isso é muito bom Tentou acertar eu de novo Agora ela consegue pegar a palha Tá vendo Nice pra carai Nossa Ela não pegou a palha Meu Deus Não Tomei Tomei o hit Tomei o hit Tomei o hit Meu Deus Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando Que eu consegui Tancar esse hit Foi a melhor Tancada da história A melhor Tancada Tancável Ela vai ficar na Nia Ainda mano Meu Deus Isso é muito perigoso Steve me cura aqui Enquanto isso Ou eu caio Eu tinha que cair Mano Eu tenho que cair Por essa Nia Eu tenho que cair Por essa Nia Pronto Corre Nia Porra Corre 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 Sai daí Vai ficar tentando Me ensalar a lanterna Vai morrer Eu vou cair à toa O Steve já tá aqui Rala Nia Meu Deus Aí vai Ah Errou É claro que eles erraram Ninguém acerta a flashlight em mim É uma coisa assim Impressionante É impressionante Tem um cara lá no mesmo Mas tá bom Eu caí pela Nia Eu nem tinha ido pro gancho Isso foi bom Agora eles podem resetar lá Tá vendo Obrigado amiguinho Aí tá vendo Os caras tudo tão curados Ih caraca Ela já achou a Nia de novo Agora que eu vi Meu Jesus Essa Nia aí Ela tá querendo morrer Não tenho o que fazer Essa Nia quer muito morrer Eu não vou marcar por ela não Agora eu já tomei gancho Já Já fiz o que eu podia fazer O que eu posso tentar fazer Agora é salvar na lanterna Talvez Meu Deus Eu não fiz um gelador Essa partida Eu vou fazer 30 pontos de gem Que eu toquei no gem lá Por 22 segundos É Ok Cadê a Nia Eu vi que eles estavam pra cá Não sei se eles vão estar É tá lá Ela achou o Steve Nice Eu já tenho que fazer Gente Senão vai todo mundo morrer Vai todo mundo morrer O Steve também já morre Mano Meu Deus O Steve também já morre Caralho Tem que ficar aqui Stealth Ou talvez puxar uma Chase Vamos tentar puxar uma Chase Com ela Que eu não morro no gancho mesmo Então tá suavaço Ai caralho O cara acha que ela tava mirando em mim Mano Cara que Hunter's Bow Ela acertou o cara aqui Parabéns mano Olha lá o cara Dá block Dá block Não deu Não deu Corre pra caralho A Nia já morria A Nia já morria Não Eu tenho o que fazer Eu tentei o que eu podia Eu tentei o que eu podia Mano Não tem mais o que fazer Cadê o cara O cara tava fazendo o gen Ele tava com aquela perk Lá Aftercare Eu tentei demais Salvar essa Nia Mas ela não se ajuda Fazer o gen né Esqueci que tinha Obrigado Thank you very much Thank you very much Ela tá no Steve Será? Tá Tá no Steve Mano Inclusive Ela não Ela caiu Agora Agora ela caiu Meu Deus Tô num lugar que não tem nada Tô num lugar que não tem Absolutamente Nada Ok Agora eu posso pular aqui Tranquilinho Suaveira Cadê a Huntress? Tá pra lá Tá pra lá Corre Corre Agora eu vou correr pra essa zona do mapa Eu nem cheguei a vir aqui em nenhum momento Consegui desviar Meu Deus do céu Velho Ela não vai vir em mim não Tá É só alguém rushar algum gen agora O cara tá ali no gen Ali tem gen? Espero que ele tenha Ele rusha Tá ligado? Eu tento ficar em chase aqui Enquanto isso Meu Deus Eu vou tentar fazer de novo o Mind Game Só que eu tenho que achar uma paleta Ali tem uma paleta Tentar fazer naquela paleta ali Eu tenho acho que mais uma cegada Tem mais uma cegadinha Mano Ela tinha que tá carregando mais o machado Pra tentar me acertar Assim o machado é meio lerdo Tá ligado? Meu Deus Ela vai vir em mim ainda? Ela foi recarregar Ela foi dar aquela recarregada Dá pra tentar fazer mais uma vez Mano Ela foi lá no cara Ela foi lá no cara Vou tentar chamar a atenção dela aqui Pera aí Vai no cara não Vai no cara não Vai no cara não Será que ela vem? Vem nada né Ela foi no cara Droga mano Droga Bom Então eu vou gastar essa cegada Pra tentar salvar alguém do colo Caso ela derrube Tá ligado? Meu Deus Que partida tensa mano Ela tá no Steve Meu Deus Ela tá no Steve Eu vou ficar aqui Só observando Igual o Félix ali Só observando Ela não me viu Ela não me viu Tá Vamos ficar a Steel Pra tentar salvar ele Na lanterna Meu Deus Este é o Steve Ai Ai Ah não Este é o Steve Ai Nossa Como é que isso me acertou? Como que isso me acertou? Ela pegou Não tinha o que fazer mano Tentar acabar essa pêmba aqui Vai 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 Amiguinho Vai Acaba essa pêmba Vai Jane Rush Jane Rush Man Meu Deus O cara já morre ali Onde é que tem gancho? Ela enganchou aqui perto mano Vai Corre Corre Acabou 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 Ela contornou por aqui Ela quebrou Ela quebrou Tá Vou tentar vazar Eu acho que vou morrer mano Vou tentar vazar Falar Tentar vazar Falar Enquanto o cara abre a porta Filho Aqui já tem um bagulho Eu tinha que tá curado mano Eu fui tomar aquele machado lá Tomei e fui na Jurumpita Ah ali nem tinha uma palit Mano Tentar pegar uma palit Talvez tentar fazer aquele tech com ela Meu Deus Ela cegou Ela cegou Ela cegou Só que não deu pra pular Ela nem tentou Olha ela tem noede mano Pelo visto Caraca Ela tem muito noede Essa Huntress Ai bora pra porta Bora pra porta Vai bora pra porta Bora pra porta Bora pra porta Vai Ela tem noede Ela tem noede Aquele totem ali não tá ligado Porque ele quer Ela tem noede Ai Caralho Deu bom Não tanca a hit Ela tem noede Ela tem noede Vem pra cá Félix Deu bom Caralho Corre Vaza Vaza Só vaza Senão ele vai querer ficar ali mano Só vaza Você tá doido Que partida Estranha Que partidinha Estranha Mas deu bom Pra caralho Deixa eu ver Olha lá Olha o Noedão Cantando ali O cara ia morrer Esse Félix Então é isso Gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse videozinho Tá bom Meu Deus do céu Só chase insano Aqui nesse bagulho Fiz aquele mindgamezão Que é muito bom Até tu cega O cara pula A parte Ele te perde totalmente É muito bom Depois eu posso tentar Fazer isso de novo Com outros combos Fica também Muito interessante Ele com lit Com dance with me Fica nice Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você No próximo vídeo Um abraço E aí Tchau, tchau.